Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como que se faz um que bebe. Que bebe é um purê de abóbora, é uma comidinha simples, mas muito deliciosa. E eu não sei como é a receita tradicional, a receita normal. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então o que é que eu vou precisar? Vou precisar de abóbora. Jura? Então. Eu uso essa panela avata, mas se vocês não tiverem, vocês podem colocar pra cozinhar num escorredor, numa panela. Então eu vou colocar aqui e vou marcar 30 minutos. Eu acho que é o suficiente, 30 minutos. Eu gosto de comida super bem temperada, então eu amo e capricho na cebola. Então eu peguei, são cebolas menores. Vou cortar e triturar, porque eu uso esse mini processador da Black Decker. Uso ele só pra triturar temperos. Então eu vou colocar a cebola. Vocês podem colocar a cebola em pedacinhos, tá? Eu faço assim porque eu não gosto do pedaço da cebola. Coloco na frigideira um pouco de óleo e coloco a cebola triturada. Vou colocar um pouquinho de alho picado. Não tá fácil filmar e mexer comida. E vou acrescentar aqui nessa cebola, tempero verde, salsinha e cebolinha, pimentão picado. Esses três ingredientes que eu coloco em tudo que é comida. Açafrão, pimenta do reino, folha de louro em pó. Vou colocar molho de tomate e um pouquinho. A abóbora já tá cozida, molinha, quase desmanchando. E agora eu vou passar ela no processador. Se você não tem processador, você pode colocar naquele negócio de... Aqui, abatar a abóbora. E vamos triturar. A abóbora bem triturada. E eu deixo ela triturar bastante porque eu uso com casca e tudo. Então, depois dela triturada, eu vou pegar o tempero. Olha que lindo. Chega da vontade de comer. Gente, vocês precisavam sentir o cheiro disso. Um cheiro muito bom. E aí, eu vou colocar... Coloquei o tempero junto com a abóbora. E vou dar uma batidinha. E eu faço isso pra ele ficar bem misturado. E enquanto isso, a Isabela tá ali mexendo na cozinha. Olha. Eu tô fazendo carne. E ela veio mexer. Eu quero comer. Deixa eu mexer, maquiagem. Com a mesma panela que eu fiz o tempero, eu coloco ela no... No fogo. Coloco... Toda a abóbora picada. Filma aqui, Isa, pra eu botar o restante. Olha como fica. Fica bem... E agora eu vou dar... Uma... O que foi? E agora eu vou dar uma leve misturada. Agora que eu vou colocar o sal. Vou colocar um pouco de sal. Não coloquei sal nenhum ainda nessa abóbora, tá, gente? Eu vou colocar depois pra ver a quantidade. Vou colocar um pouco de queijo ralado. Um pouquinho. E só um pouquinho de leite. Bem pouquinho. E vou misturar. Misturo bem. Vou ver se o sal ficou bom. Eu acho que precisa de mais um pouquinho. Mais um pouquinho de sal. Terminei. Já fiz tudo do almoço. E agora eu vou servir um pratinho e vou levar lá pra Isa, tá? Me acompanha a preparar o prato de Isa. Ingredientes. Um prato. Vamos colocar nesse prato. Eu já coloquei o arroz pra fazer. Então, um arrozinho integral. Eu uso essa panela pra fazer arroz da Mundial. Então, vou colocar pouquinho. Porque Isabela, não sei a quantidade que ela tá comendo, mas ela come pouco. Ai, eu tive uma ideia. Vou fazer bonitinho. Pera. Vamos lá. Vou pegar um vasinho. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso e filmar ao mesmo tempo. Coloco o arroz no vasinho. Coloco o arroz. Pressiono. E... Aê! Bonitinho! Então, arroz. Colocar um pouco. Aqui pra Isa. E... Aê! Vou levar pra ela. Espero que ela não diga. Ai, mãe, tem muita comida. Isa! Comidinho! Que cheque! Olha! E eu nem como arroz, mas eu comei só pra não fazer frio. Eu falei que ela não gostava. Dá aí a primeira agafada e me disse tá bom. A carne que eu sei que tá boa, porque eu já roubei várias. Tá muito quente, mãe. Esfria com a boca. Assopra. Tá bom? Delícia. Tá aprovado? Você recomenda? Então, fala aí pro povo curtir. Gente, curtam esse vídeo. Ignorem o meu cabelo. E curtam o vídeo. E se inscrevam no canal da minha mãe, que ela coloca um monte de vídeo legal. Vem a casa de um vídeo. Pronto! Vamos almoçar. Espero que vocês tenham gostado. É uma receitinha muito básica, mas fica, assim, muito delícia. E... Uma vez por semana, pelo menos, vou gravar uma receita pra vocês. Tá bom? Lembra? Clica aí embaixo no joinha. Se inscreve. Muito simples, mas muito deliciosa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto